Mais pra frente, vocês vão aprender também essa música, tá ok? Ainda não. Vamos lá. Mostrando pra vocês agora a escala cromática, certo? Vamos fazer por enquanto de Dó mesmo, certo? Aqui só de Dó até Dó. Pra escala cromática, pessoal, vocês vão usar somente esses três dedos aqui. Um, dois, três. Então, no Dó, tu vai colocar o dedo dois, certo? As teclas pretas, tu vai fazer sempre somente com o dedo três, certo? Então, o que é a escala cromática? É tu fazer o uso de todas as teclas, certo? De Dó a Dó aqui, nesse exemplo aqui. Veja que até então só usou as teclas brancas, né? Somente as brancas. Agora a gente vai usar também as pretas. Isso é a cromática, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Dedo dois no Dó, certo? Aí, dedo três aqui nas pretas. Aí, agora, dedão. Dedo número um. Agora, opa, é preta? Dedo três de novo, certo? Agora é branca, dedo um. É preta agora? Opa, não é preta, certo? Então, como não é preta, é branca aqui, ó. Então, tu vai botar o dedo dois. Então, sempre quando tiver duas, depois da branca, tiver outra branca, tu vai botar o dedo dois. Aqui é preta, dedo três. Opa, não é preta, é branca. Vai botar esse aqui. Dedo dois. Ok? Então, seria o como? Certo, pessoal? E aí, tu vai fazendo esse exercício sempre aqui, devagarzinho. Estou tentando botar um pouquinho mais reto aqui a mão. O certo é fazer assim, para vocês poderem enxergar, tá ok? Então, seria o que? Eu vou tentar usar só os três dedos aqui para vocês poderem ver, ó. Certo? Depois, se tu pegou bem isso aqui, começa a ir até lá embaixo, ó. Certo? Opa, que sumiu do vídeo, né? Seria... Certo, pessoal? Mais um exercíciozinho aqui para vocês. Escala cromática aqui, que é para vocês realmente soltar os dedos aqui. E vai ter músicas que tu vai precisar disso. Então, tu precisa saber bem, fazer escala. Ou indo e voltando. Ou o dedo comum. Tudo é importante, pessoal, para você realmente se formar aí um grande acordeonista. Tá ok? Um grande abraço. Até a próxima vídeo aula. Até mais. E tchau! Tchau! Tchau!